Sai, Pátima, sai, sai Sai, tô gravando, tô gravando Aí, quero ver quem é que ganha essa parada aí Quem é que vai ganhar, a gata ou o cachorro, bora ver A gata ou o cachorro, o cachorro ganha A gata ou o cachorro ganha A gata ou o cachorro ganha A gata ou a gata ou a gata ou a gata